Alô amigos do canal C2 Brasil, eu sou o Luciano Gomes, sou o proprietário de uma Sumatra e agora um compressorzinho, chegou do canal lá, comprei com o nosso amigo ali e chegou essa semana, chegou rapidão já está feita a ligação, a parte elétrica aqui, ele é 110,220 e também 12 volts, você pode levar isso aqui e ligar a sua bateria no carro no meio do mato, tranquilo, funciona que é uma beleza, muito simples, engate rápido em tudo quanto é canto aqui rapidinho para ligar, rapidinho para encher a espingarda, aqui e aqui pronto, já está apto para abastecer a espingarda primeiro passo, engatou ali, segundo passo, liga a ventoinha e o terceiro passo, liga o compressorzinho muito rápido, muito simples, muita boa qualidade, ok? rápido, rápido demais bom pessoal, cerca de 8 a 10 minutos, a PCP está completamente cheia, pronto para uso aí você cuida o reloginho, vem aqui, desliga o compressor, a ventoinha pode deixar ligada, normal, não tem problema tem um respirinho aqui do lado, você vem aqui, você esgota ele, vai fazer esse barulho, esgotou, pode tirar aqui liberar de ponta casca, uma dica importante, a minha, o compressorzinho quando ele vem, ele vem com algodãozinho desse aqui dentro aqui, quando eu instalei a primeira ligação toda, com a pressão ele entrou para dentro da minha escupeta ali, eu tive um transtorninho ali, eu tive que mandar limpar a espingarda, mas é nada que me tirasse a alegria de estar na mão com o compressorzinho, valeu gente, super aconselho, obrigado obrigado